A pouca procura para inscrição de alunos na rede de ensino de Cabo do Rio Claro, através do cadastramento escolar para 2018, tem preocupado a diretoria do Departamento de Educação da cidade. Hoje pela manhã, nós conversamos com o assistente Maria Eunice de Carvalho Oliveira, primeiro para deixar informado os senhores pais o que é o cadastramento escolar. O cadastramento escolar é um recurso utilizado pela rede estadual e municipal, ele acontece todos os anos e é para que os gestores tenham uma dimensão de como vai ser o fluxo de aluno para o próximo ano. Maria Eunice explica quem poderá se inscrever para ter direito a uma vaga na rede escolar em 2018. Quem pode ser cadastrado são os alunos que vão completar 4 anos até 30 de junho de 2018, alunos do Prédio 5 que vão para as escolas estaduais, também devem se cadastrar, alunos que estão na rede privada, vão para a escola pública, também devem se cadastrar, e alunos que já desistiram de estudar, estão em casa e desejam retornar os estudos, também devem se cadastrar. O que é necessário para os pais fazer o cadastro? Certidão de nascimento dos interessados, CPF do responsável e um comprovante de residência, de preferência conta de luz. Algumas mudanças, como a troca de escolas, acontecerão no ano que vem, por isso há necessidade dos pais confirmarem a matrícula do seu filho. Os alunos que estudam no Prédio 5 da escola Marigular, que moram no acampamento, vão frequentar a escola Chieta no ano que vem, para o ensino fundamental. Então eles devem se cadastrar também. E alunos do Coronel Manuel Pinto, que estão no Prédio 5 também, vêm para o Santo Antônio no primeiro ano, também devem se cadastrar. Já alunos da Rede Estadual de Ensino poderão fazer as suas matrículas através da internet, no site www.educacal.mec.gov.br.